Em Manhuaçu, a Polícia Militar faz rastreamento para prender o homem que comete furtos como se estivesse pescando peças das vitrines das lojas. É que o suspeito agiu novamente. Dessa vez ele levou um conjunto de uma loja que fica na região central de Manhuaçu. A ação criminosa foi gravada por uma câmera de segurança. O lojista acionou a PM que registrou essa ocorrência na cidade de Manhuaçu.